Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do FEMECIGS. Vídeo novo no canal, uma viagem aqui pelo Brasil mesmo, mais especificamente em Caxias do Sul. Vamos falar um pouquinho dessa camisa pesada aqui do meu Juventude, que infelizmente não anda muito bem das pernas no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas pra mim falar um pouquinho dessa camisa pesada do Juventude, nós iremos lá pra Guatemala contar a história de um cara que veio jogar aqui no Clube de Caxias do Sul, só que até agora não tá muito legal a sua passagem pelo Juventude. Mas sem mais delongas, bora falar da carreira de Gerardo Gordillo, esse zagueiro guatemalteco, inclusive capitão da Seleção Nacional, nascido no dia 17 de 8 de 1994, ele iniciou a sua carreira lá no seu país mesmo, lá no Antigua. Depois ele foi jogar em clubes de divisões inferiores da Itália, passou pela Romênia e voltou para o seu país para jogar em um dos clubes mais tradicionais de lá, o Comunicaciones, na qual ele foi muito bem e ativou o radar do exterior de novo. Só que ele veio jogar aqui pela América do Sul, passou por clubes do Peru, do Equador e estava no Coquimbo Unido do Chile, onde ele tava muito bem. E recebeu uma proposta pra mim jogar aqui no Brasil, no meu juventude. Só que antes de eu falar como tá a trajetória dele no meu juventude, eu vou fazer uma pausa, eu vou deixar os frases onde eu compro tudo isso aqui, pra contar as histórias pra vocês e... me aguarda que eu tô chegando. De volta mais uma vez. Então, ele foi contratado no finalzinho do ano passado, mais especificamente em dezembro, ele foi anunciado como novo reforço do Juventude. Só que ele já começou a sofrer com lesões, sofreu duas lesões seguidas, perdeu espaço no elenco, pra você ter uma ideia, ele veio jogar a partida... Uma partida pelo Juventude foi recentemente, foi na derrota na Série B para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x1. E ele nunca mais entrou no time pra jogar. Pra você ter uma ideia, na última partida que o Juventude jogou, ele não tava nem no banco de reservas. Infelizmente, a gente fica triste de saber um negócio desse, porque ele é capitão da seleção da Guatemala, é convocado pra seleção, e infelizmente não tá dando certo aqui no Brasil. Eu vou fazer mais uma pausa, eu vou deixar os frases, a galera que corre atrás do objetivo, mais uns frases especiais, falar mais um pouquinho da carreira do Gerardo Gordino, e mais uma das curiosidades sobre a Guatemala aqui no Brasil. Me aguarda que eu tô de volta já, né? Tchau. De volta mais uma vez, eu vou falar umas curiosidades da carreira do Gerardo Gordino. Ele também tem nacionalidade italiana, e ele também, além de zagueiro central, ele joga de lateral direito. Os seus pontos fortes no futebol são a liderança e a bola aérea. Mas você sabia que o Gerardo Gordino não foi o primeiro guatemalteco a vir jogar no Brasil? Os dois primeiros foram Henry Lopes, que jogou em equipes do interior de São Paulo, e Marcelo Saraiva, que passou pelo Inter de Porto Alegre. O que eu posso falar do futuro aqui no Brasil do Gerardo Gordino? Eu espero que ele se recupere, porque é um bom zagueiro, ao contrário do que todo mundo tá pensando, tá pensando que é um blefe, que é... que veio empurrado pra cá, e não é bem assim. É um bom zagueiro. É um zagueiro que se o Thiago Carpini tiver paciência, ele vai evoluir e vai tomar conta da zaga do Juventude e vai marcar gol ainda, porque é um bom zagueiro. Thiago Carpini, te peço, tenha paciência com o Gerardo Gordino, ponha ele pra jogar, porque eu garanto que você não vai se decepcionar. Bom, gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. Façam esse vídeo chegar lá no Juventude ou no Geraldo Gordino e pede pra eles divulgarem pra gente o canal, e se eles quiserem mandar umas camisas pra cá, pode mandar, porque essas camisas contarão histórias aqui no canal, com toda a certeza. Próximos vídeos do canal, vamos fazer duas viagens ao mesmo tempo, como eu fiz nesse vídeo aqui. Vamos falar da França, jogadores que jogaram pela base francesa, em algum momento, foram encarados como joias. E vou fazer três episódios, três jogadores. Um hoje está pela República Centro-Africana, outro está por topo, e o outro defendeu a seleção de Guiné-Conagre. Aguarda que está quentíssimo. Um abraço, fique com Deus e... tamo junto. Tchau. Tchau.